A Copa do Mundo está impulsionando os negócios aqui no Brasil e as micro e pequenas empresas estão apostando neste momento para ampliar os negócios. Faltam menos de quatro meses para a Copa do Mundo no Brasil e não são apenas as obras dos estádios e as de mobilidade urbana que seguem em ritmo acelerado. Pequenos e médios empresários também estão trabalhando a todo vapor. Essa empresa do ramo de brindes teve um salto de crescimento no último ano. O negócio começou com a parceria desses dois amigos. Hoje, além dos sócios, o empreendimento tem seis funcionários. A Copa é uma das principais responsáveis por essa ampliação. Desde quando a gente começou a divulgar os produtos ligados à Copa desde o ano passado, quando realmente saiu todas as mídias, as principais que a gente fez, que foi em julho, a feira que a gente fez em agosto, depois disso foi um boom. Até hoje, em seis meses, triplicou o que era a empresa. De acordo com o Sebrae, o evento esportivo já rendeu cerca de 280 milhões de reais em negócios. E até o final do torneio, a expectativa é que o faturamento chegue a 500 milhões. Boas ideias, como a do kit torcedor, ajudam a ganhar mercado. Se ele quiser montar um kit com uma caneca, uma vuvuzela e um apito, a gente monta. Se ele quiser um kit com uma vuzela, uma outra corneta, dois copos, dois apitos, um bate-palminha, uma mini bola, a gente monta também. Os acessórios ganham forma aqui nessa fábrica que a empresa de brindes contratou para terceirizar a produção. As canecas, por exemplo, saem dessa máquina assim e logo depois ganham uma gravação para fazer parte do kit torcedor. O crescimento da empresa de brindes também traz desenvolvimento para outros setores da economia. A fábrica contratou mais três funcionários e precisou investir em novos equipamentos para dar conta do crescimento dos pedidos. Essa máquina, que transforma o plástico sólido em copos e canecas, produz mais de 3 mil unidades por dia. Tudo já tem destino certo. E para aproveitar o bom momento do país, o empresário deve ficar atento. Para atender essa demanda, nós tivemos que fazer um investimento de mais uma injetora e contratamos mais três funcionários que é para poder dar conta desse trabalho. A construção de um estádio da Copa, a construção de obras de infraestrutura, tem um grande mundo terceirizado de prestadores de serviços que estão usufruindo desse processo. Fora aqueles que estão na área de alimentação, que na hora que se aumenta o fluxo de turismo, isso vai do restaurante ao dogueiro, o que vende hot dog na rua. Então, essa multidão de formigas, de formiguinhas que trabalham, elas não aparecem nas manchetes do jornal, nem nas críticas, mas elas estão presentes sim em milhões de pessoas envolvidas nesse processo.